Hotel voador movido a energia nuclear pode permanecer no ar por anos com 5 mil passageiros. Dispositivo militar desenvolvido em Israel permite ver através das paredes. China faz prédio com 200 pernas robóticas caminhar por 60 metros. Caminhões sem humanos no volante irão começar a rodar nos Estados Unidos ainda este ano. Cientistas criaram água-viva ciborgue para explorar os oceanos. Estas e outras novidades das novas tecnologias estarão neste episódio. Fique comigo até o final porque é isso que vamos ver no vídeo de hoje. Depois a vinheta. E aí impressionado e impressionada? Eu sou o Carlos Alves e lhe dou boas-vindas ao nosso canal Realidade Impressionante. Se você gosta do nosso canal, já deixa o seu like porque nos ajuda demais. Sem mais enrolação, bora para o vídeo. A fotossíntese evoluiu nas plantas por milhões de anos para transformar água, dióxido de carbono e energia da luz solar em biomassa vegetal e nos alimentos que ingerimos. Cientistas agora descobriram uma maneira de contornar a necessidade da fotossíntese biológica e criar alimentos independente da luz solar usando um tipo de fotossíntese artificial. Elizabeth Han e seus colegas usaram um processo eletrocatalítico de duas etapas para converter o dióxido de carbono, a eletricidade e a água em acetato, a forma do principal componente do vinagre e um dos produtos que podem ser fabricados a partir do CO2. A partir daí, os organismos e vegetais produtores de alimentos podem consumir o acetato mesmo no escuro, sem depender da luz do sol para crescer e se desenvolver. Quando combinado com painéis solares que geram eletricidade para alimentar a eletrocatálise, este sistema híbrido orgânico-inorgânico tem o potencial para aumentar a eficiência de conversão da luz solar em alimentos. Enquanto a eficiência da fotossíntese natural é calculada em cerca de 1%, este novo esquema de fotossíntese artificial é até 18 vezes mais eficiente para alguns alimentos. Segundo o professor Robert Jinkerson, da Universidade da Califórnia, com esta nova abordagem, eles procuram identificar uma nova maneira de produzir alimentos que possa romper os limites normalmente impostos pela fotossíntese biológica. Especializada em tecnologia de frete, a sueca Enride acaba de anunciar que recebeu a aprovação americana para ter os seus caminhões com design sem cabine para caminhoneiros operando de forma autônoma nos Estados Unidos. A licença concedida pela Administração Nacional de Segurança no Trânsito Rodoviário permite que as unidades de transporte elétrico autônomo da empresa atuem em vias públicas do país. A Enride vai conduzir um projeto piloto para dar suporte aos fluxos operacionais apresentando a funcionalidade específica do caminhão para ter uma comercialização futura. Apesar de não haver nenhum caminhoneiro dentro do veículo, estes não vão trabalhar efetivamente sem a participação humana, porque haverá monitoramento constante de forma remota realizada por uma pessoa. No projeto piloto que já deve começar no terceiro trimestre deste ano, o caminhão Enride Pod vai operar em vias públicas com tráfego misto enquanto executa fluxos de trabalho da vida real. Dentre eles, movimentação de mercadorias e coordenação com equipes em vários armazéns para carga e descarga. Enquanto isso, o monitoramento remoto será realizado o tempo todo para situações em que seja necessária alguma intervenção humana. Para a empresa sueca, esta é a função crítica no dimensionamento seguro de veículos autônomos, mantendo os humanos no circuito e criando empregos para cumprir uma forma futura de transporte. Este é um veículo que nunca foi visto nas estradas dos Estados Unidos, e isso significa um marco importante como um ponto de virada para o futuro da indústria do frete. Estas foram as palavras de Robert Falk, CEO e fundador da Enride. O executivo acredita ainda que a tecnologia autônoma e elétrica criará milhares de empregos e ajudará os Estados Unidos a se manterem competitivos. Apesar de ter acontecido já há algum tempo, o fato é impressionante. Um prédio antigo de Xangai, na China, foi completamente transportado para um outro ponto na cidade. Com pernas robóticas instaladas na base do edifício, os trabalhadores foram capazes de movê-lo por 60 metros para abrir espaço para uma construção de um novo centro comercial na cidade. O processo foi concluído em 18 dias. O prédio que andou por 60 metros foi construído em 1935, e ele abrigava uma escola primária. Para evitar a demolição de uma estrutura tão antiga na cidade, as autoridades locais decidiram movê-lo apenas um pouco, mas o suficiente para dar espaço a um moderno centro comercial, que deve ficar pronto em 2023. Apesar de incomum, mudar a localização de um prédio é possível e bem difícil. De acordo com as informações da imprensa chinesa, transportes de edificações geralmente são feitos com enormes trilhos. No entanto, a arquitetura irregular deste edifício provou ser um grande desafio de engenharia, porque o uso do trilho poderia comprometer a sua estrutura. Por isso, os engenheiros decidiram usar 200 pernas robóticas e aplicar uma técnica bem semelhante a uma caminhada. Agora, em seu novo endereço, a escola primária passará por uma renovação. O prédio será transformado em um edifício moderno e inovador, capaz de abrigar novos alunos e manter a qualidade do ensino nos dias atuais. Mas, é claro, sem perder as suas raízes históricas. Uma startup de tecnologia militar israelense chamada Camerotec criou um dispositivo baseado em radar que, de acordo com seus desenvolvedores, permite que os soldados vejam através das paredes. Segundo o relato ao jornal Insider, o gadget futurista, que recebeu o nome de Shaver Mill, levanta questões éticas significativas sobre vigilância e privacidade. De acordo com a descrição apresentada no site da empresa, o dispositivo pode dar às unidades de inteligência uma visão 3D de consciência situacional sem precedentes, além de ter a capacidade para detectar objetos vivos, estáticos ou dinâmicos, através de paredes e outros obstáculos físicos. Portanto, as equipes táticas poderão obter uma imagem altamente detalhada do que está acontecendo por trás de uma variedade de obstruções, permitindo que eles se preparem antes de violar ambientes urbanos. Segundo os cientistas que desenvolveram o projeto, o dispositivo também pode ser extremamente útil durante operações de busca e resgate, possibilitando aos socorristas enxergar vítimas de desastres que estiverem presas sobre os locais fechados. Ainda de acordo com a equipe, o dispositivo é de fácil manuseio e execução, podendo ser operado por um único usuário, e ele ainda pode enviar dados de volta à base militar via Wi-Fi. A Camerotec afirma que o seu dispositivo pode penetrar através da maioria das paredes e materiais comuns, incluindo cimento e concreto em um raio de 40 metros, usando um radar de banda ultra-wide baseado em pulso. Uma tela integrada sensível ao toque, permite que as equipes visualizem objetos vivos atrás de quase qualquer obstáculo, podendo até mesmo dizer se eles são um adulto, uma criança ou um animal, ou se eles estão sentados, de pé ou deitados. E isso tudo graças a um algoritmo de inteligência artificial que é capaz de rastrear os seus movimentos. Com aproximadamente 17 quilos, o dispositivo pode ser embalado facilmente graças a uma antena dobrável, o que lhe permite ser posicionado em quase qualquer ambiente. Ao mesmo tempo em que a ferramenta representa uma vantagem tática no campo, e ela também pode salvar vidas em situações de desastres, Ela também representa novas oportunidades sinistras de vigilância invasiva, e isso está sendo bastante discutido antes da implementação definitiva. É provável que você já tenha visto Richard Browning, fundador da empresa Gravity Industries, testar o seu jet switch a bordo de um navio de guerra britânico bem recentemente. O design, que está em desenvolvimento há mais de 4 anos, é essencialmente um traje do Homem de Ferro em estágio inicial, e este concede a um único usuário humano a capacidade de voar pelos ares. A Gravity Industries pretende dar habilidades sobre-humanas aos serviços de emergência para missões de busca e resgate em regiões remotas do norte da Inglaterra. E a empresa provou a sua afirmação com imagens de um voo que bateu recorde. O traje impresso em 3D tem duas pequenas turbinas presas a cada braço e uma maior instalada nas costas. O usuário vestindo este traje pode atingir velocidades de mais de 130 km por hora. Um de seus vídeos de demonstração mais recentes faz parte de uma série de exercícios de resposta paramédica para provar a capacidade do produto. E enquanto também treinava paramédicos reais, a equipe demonstrou que o traje a jato pode escalar uma montanha em baixa visibilidade, algo que um helicóptero não conseguiria fazer em uma situação de resgate. E normalmente o tempo de resposta a pé de um resgate neste nível na montanha excede 70 minutos. Em contraste com isso, usando o traje, a subida recorde ao topo de uma montanha de 945 metros foi alcançada em apenas 3 minutos e 30 segundos. Este sistema, semelhante à resposta rápida de um paramédico em uma motocicleta com um acidente urbano, será a diferença entre a vida e a morte para muitos casos críticos. Constantemente procurando melhorar o traje, a Gravity, buscando uma versão mais leve dos suportes do braço da turbina, conseguiu-os imprimir em 3D, os otimizando em alumínio, reduzindo assim a quantidade de componentes, tornando as peças mais leves e bem fáceis de montar. Além de eliminar o material desnecessário, conseguiram também consolidar os componentes da montagem antiga em bem menos partes, agilizando assim o processo de montagem do traje. Outras peças deste traje, como roteamentos de cabo de polímero e invólucos eletrônicos, foram também previamente impressos em 3D. Com um preço de 440 mil dólares, o dispositivo é capaz de criar mais de 130 quilos de empuxo com 150 cavalos de potência. Em um vídeo conceitual do Sky Cruise, uma máquina voadora gigante que teoricamente poderia transportar 5 mil passageiros e tem todos os luxos do mundo, se tornou viral na internet. O criador do vídeo afirma que tal aeronave construída no futuro não teria pegada de carbono. Essas informações estão disponíveis no The Independent. Os passageiros que pretendem visitar este Sky Cruise poderiam fretar aviões ou simplesmente reservar passagens em um dos aviões comerciais que possam pousar nesta aeronave. Uma vez no cruzeiro, os visitantes poderiam apreciar as vistas de muitos mirantes, como a torre de observação em forma de disco construída na aeronave, enquanto restaurantes e bares atenderiam as necessidades de comida e bebida. O enorme avião também terá salas de cinema, teatros e salas de jogos para quem procura entretenimento regular e até mesmo terá locais para as pessoas se casarem, e reforçando que essas informações se encontram no relatório do The Independent. A aeronave será pilotada por inteligência artificial. Esta seria tão hábil em ler as condições meteorológicas que não só podem prever o clima turbulento, mas também pode deslizar sobre ele, proporcionando uma experiência sem complicações aos turistas a bordo. De acordo com o criador do vídeo, o Sky Cruise será alimentado por 20 motores elétricos que manterão a aeronave flutuando no céu. A alimentação de energia será por meio de fusão nuclear. Esta aeronave supostamente poderá permanecer voando nos ares por vários anos, tudo isso sem emissão de carbono. Quando solicitado a definir uma data para quando o voo seria possível em um futuro próximo, o criador do vídeo estava confiante de que não seria tão longe, algo entre os anos 2030 ou 2040 no máximo. Segundo ele, tudo o que nós precisamos é de energia suficiente para a decolagem, e é por isso que a energia nuclear faz parte do projeto. E ele ainda acrescentou dizendo que acredita que esta é uma questão de tempo até que os poderosos reatores nucleares se tornem pequenos o suficiente para caber dentro de um avião deste tamanho. Enquanto alguns usuários do YouTube ficaram impressionados com a visão da aeronave, muitos outros estavam céticos se algo deste tamanho poderia realmente sair do chão. E você impressionado, o que acha sobre este assunto? Deixe para a gente aqui nos comentários. Eu só fico imaginando qual é o tamanho da pista para este monstro poder levantar voo. Uma equipe de pesquisadores conseguiu dar mais potência às águas vivas. Os cientistas americanos criaram uma prótese microeletrônica que ajuda os animais a nadar até 3 vezes mais rápido que o normal, e esse upgrade ainda fazem elas gastar bem menos energia metabólica. O dispositivo mede aproximadamente 2 centímetros de diâmetro, e ele é acoplado ao corpo do animal com uma pequena palheta de madeira. Os pesquisadores de Stanford e da Caltech envolvidos no projeto planejam equipar sensores nas medusas para que seja possível explorar e coletar informações sobre os oceanos. Atualmente, apenas 5 a 10% do volume de todos os oceanos foi explorado, por isso querem aproveitar o fato de que a água-viva já está em toda a parte para dar um salto nesse tipo de pesquisa. Estas foram as palavras de Don Dabri, líder deste estudo. Segundo Nicole Hsu, outra cientista envolvida com a pesquisa, se nós conseguirmos encontrar uma maneira de direcionar essas águas vivas, e também equipá-las com sensores para rastrear coisas como temperatura do oceano, salinidade e níveis de oxigênio, poderíamos criar uma rede oceânica verdadeiramente global, onde cada um dos robôs água-viva custa apenas alguns dólares para instrumentar e alimentar a energia que já está no oceano. A prótese dos animais é revestida com uma película plástica à prova d'água, e ela fica alojada com pesos de cortiça para mantê-la flutuando sem atrapalhar a locomoção das medusas. Esta nova tecnologia consiste em um mini processador, bateria de polímero de lítio e dois eletrodos com LED para indicar visualmente a estimulação. As águas-vivas naturalmente nadam utilizando um movimento de propulsão, que expele a água e as empurra para frente a cerca de 2 centímetros por segundo. Já o equipamento produz impulsos elétricos para regular a aceleração e essa propulsão. Faz isso semelhante à maneira com que o marcapasso cardíaco regula a frequência de um coração. Com essa prótese, os animais conseguem nadar a uma velocidade entre 4 e 6 centímetros por segundo. E aí, gostou desse vídeo? Se sim, não esquece de se inscrever por aqui. Isso nos ajuda a crescer e ter mais relevância dentro do YouTube. Com isso, nosso conteúdo chega para mais amantes da tecnologia. Na sua tela tem duas novas sugestões. Continue vendo os nossos vídeos. Muito obrigado por nos acompanhar e até o próximo!